Estamos de volta! Você que está do outro lado já preparou as férias desse ano? Não! Gente, eu preciso confessar para vocês, eu adoro viajar. Quem não ama, né? E a CVC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo. Preste atenção! Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York e muito mais. Tem roteiros para todos os gostos e a oferta da vez, Fortaleza, capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto e segurança? Então preste atenção nessa super oferta que a CVC preparou para você. Olha só que barato! 4 dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? 10 vezes de 128 reais. A partir de 10 vezes de 128 reais. É isso mesmo! Só 10 de 128. Gostou? Então visite a loja CVC mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essa e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC sempre com você! Vai logo fazendo as malas! Aproveita logo para fazer as malas. Gente, olha só! São 11 horas e 57 minutos. Nesse momento, o Ricardinho já se antecipou. Solta a sirene porque tem a ronda policial do programa da comunidade. A gente vai trazer a história de um ex-aluno de 14 anos, suspeito de balear um colega de 15 anos nas costas. Foi na tarde da segunda-feira. Na tarde ou na manhã ainda? De volta aqui o TP para mim. Foi ontem, né? Foi ontem de manhã e o menino foi receber o atendimento. Quem vai contar os detalhes para a gente dessa história aqui na tela é o Bruno Fonseca, que foi ao vivo lá para a comunidade do Curaquecuara. Mas antes dele ir para lá, ele cedinho foi fazer a nossa ronda policial do programa e ele traz as informações para a gente. Pois é, Márcia. Tudo aconteceu aqui em frente a esta escola, aqui na Rua B, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A escola se chama Escola Municipal Professora Maria Socorro Azevedo de Oliveira. O adolescente de 14 anos estava por volta das 10 e meia da manhã, segundo informações da polícia. Ele estava esperando as... foi na hora da saída, na verdade. Quando o aluno de 15 anos saiu, esse rapaz de 14 anos, ele efetuou um disparo contra esse adolescente de 15 e o disparo acertou as costas do adolescente. Márcia, na hora que foi um tumulto, as pessoas saíam correndo, os alunos saíram também, ficaram desesperados porque uma coisa dessa nunca aconteceu aqui na escola. E olha só, a gente vê que tem segurança ali dentro, que é uma escola de três andares, Márcia, onde tem bastante, bastante alunos. E a escola funciona de manhã, de tarde e de noite. Nesse momento em que a nossa equipe está aqui, está acontecendo uma reunião com os pais para prevenir aí a segurança dos alunos. A motivação do crime, Márcia, segundo a polícia, é que os dois estavam disputando uma menina aqui da escola. Foi por isso que aconteceu todo o caso. O adolescente que fez o disparo, ele se encontra ainda foragido, o que foi atingido com um tiro nas costas. Ele foi encaminhado para o protocor Platão Araújo, mas já foi liberado e está bem. A polícia, ela faz uma ronda aqui em frente à escola para manter a segurança dos alunos. A gente conversou ainda há pouco com o capitão responsável, que acompanhou todo o caso, e ele falou com a nossa reportagem sobre o que aconteceu aqui na frente da escola. Ele ainda se encontra foragido, graças a esse bom relacionamento com a DDZ, esse bom relacionamento, essa boa parceria entre educação e segurança pública. Nós tivemos contato às informações relacionadas ao acusado, ao menor que foi acusado, tem disparado. Então, diligenciamos a residência informada, o local que ele informou como endereço. Infelizmente, só fizemos contato, infelizmente não conseguimos localizá-lo, mas fizemos contato com a genitora dele, tanto que ela se fez presente aqui na escola, tomou conhecimento do ocorrido e está procurando nos ajudar também relacionado à apresentação do menor. A 35ª vai acompanhar todo esse caso, Márcia, mas a gente fica até surpreso com uma história dessa. Um adolescente de 14 anos balear um de 15 por causa de namorico. É para acabar, né? Eu volto com você no estúdio. É para acabar, Bruno, e não é à toa que a gente tem visto aí na TV várias campanhas de conselhos tutelares, dos órgãos públicos, a história de que é a seguinte, tem que brincar, a criança tem que brincar, a criança não tem que namorar, adolescente não tem que namorar. Uma menina de 14, 15 anos não tem que ficar, negócio de namorico. Olha só o problema que foi ocasionado, porque o menino, não sei se os pais conversam, não sei se trabalha com os pais isso aí, se os pais colocam isso aí bem em cima da mesa, se conversa isso aí, coloca para todo mundo discutir, mas ele estava mal instruído, porque se a menina não está querendo ficar com ele, ele vai para uma parte para outra, vai estudar, vai se divertir. A vida não é só namorado, a vida não é só marido. A vida é um conjunto de fatores que traz a felicidade. É você se dar bem no estudo, você planejar o seu futuro num trabalho legal, você conviver com o seu pai, com a sua mãe, é todo um conjunto de coisas boas que acontecem na vida da gente e que traz a nossa felicidade. Ter um namorado, ter um marido também é ótimo, mas é um plus. A gente não pode deixar de viver porque alguém largou, porque o marido separou, a esposa largou, a esposa separou. Ninguém pode viver a base de ninguém. Agora o menino de 14 anos atira no outro de 15 por causa de uma garota? O que é isso? O que é isso? A prioridade com 14 e 15 anos tem que estudar. Essa é a prioridade dos meninos. Os meninos têm que estudar, porque fora do estudo não tem salvação. Nós recebemos aqui o secretário de base, o secretário de base do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, o professor Rossielli, e a gente discutindo isso aqui. Eles têm que se preocupar em estudar, progredir na vida, pensar o que quer ser no futuro, sentar com os pais na mesa, conversar com os pais, conversar com a mãe e não vir com essa história de negócio namorico. Porque uma menina com 14 anos, com 15 anos, se já menstrua, já pode engravidar. E uma menina de 14 anos, com 15 anos, para engravidar, é rápido. E aí vai ficar a vida inteira com uma criança, podia estudar, podia trabalhar, não que criança seja uma coisa ruim, não é, mas é muito melhor no momento certo, quando você já está estabilizado na vida, com a vida organizada, já tem um emprego, já tem um marido, uma família, para poder ter uma criança. Não dá para ter com 14, 13 anos, que está estudando ainda. 12 horas e 2 minutos, o menino não foi encontrado ainda, a gente espera que ele seja encontrado para ele poder esclarecer os fatos direitinho e cumprir as medidas socioeducativas. Olha só, gente, Policiais Militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária impediram, impediram um assalto numa casa lotérica. O Bruno, um bandido, chegou a ser alvejado, um indivíduo lá chegou a ser alvejado e quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? E olha só, essa ousadia, Márcia, de dois elementos, por volta das 10 para as 7 da manhã, esses dois rapazes identificados como o Luiz Felipe, de aproximadamente 25 anos, e também o Raimundo, ele tem basicamente 26 anos, que estavam ali na rua Alecrim, próximo a esta loteria que a gente está vendo aí nas imagens, e eles chegaram em uma moto esperando o proprietário dessa loteria chegar para tentar assaltar isso, segundo os moradores ali das proximidades. quando o proprietário da loteria saiu do carro dele, houve uma troca de tiros, Márcia, foram aproximadamente 10 tiros de acordo com a polícia e um dos infratores foi atingido na perna, mas quem vai explicar melhor para a gente é o aspirante Medeiros aqui da 30ª Cicom, uma ousadia, tentar roubar uma loteria bem próximo à Cicom, né? É, é verdade, é uma ousadia que já foi já anteriormente já frustrada também por esse tipo de atuação da polícia militar. Agora eles esperaram o proprietário da loteria sair e essa troca de tiros, inclusive acertou um carro, acertou também aí uma casa e um deles foi baleado, né, Aspera? Foi, um deles foi baleado na panturrilha direita do Luiz Felipe. O que é que vai, qual é o procedimento que acontece a partir de agora? Quando a gente se pôs no local, a gente fez a contenção de populares, que estava uma aglomeração já considerável, a gente identificou os infratores, fez a detenção, dado voz de prisão, solicitado apoio do SAMU para atendimento médico, que foi feito, e a detenção do outro que está em perfeitas condições, na medida do puto cível, junto com a MT roubada, armamento de fogo com munição deflagrada e condução a 30º de hipo. Eles chegaram em uma moto com restrição, como o senhor acabou de dizer, o que ele alega o infrator? O Raimundo informou que essa moto foi deixada por ele por um terceiro ao lado do T5, aqui nas proximidades aqui do Alvaro Produtor, e que a missão era essa, era pilotar essa moto, pegar o Luiz Felipe, e procedeu o roubo na lotérica aqui no Jampão. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, aspirante Medeiros aqui do 30º, se conta aí, um baleado, mas o outro preso, na verdade, os dois foram presos e vão responder aí a justiça, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno, a sorte, o azar foi eles terem tentado roubar a casa lotérica, que fica perto da 30ª, da 30ª, e a sorte deles também foi terem roubado uma casa lotérica perto da polícia, que a polícia prendeu e não deixou eles serem inchados, porque, ah, se a população pega, né? Ah, se o povo pega, ia levar muita peia esses dois, viu? Os dois iam levar peia, não apanharam, porque a polícia também estava lá do lado e também não deixou. agora, a Ingrid estava aqui no meu... Meu Deus, esse monte de calça, esse monte de jaqueta e tal e o pessoal estava confabulando ali dentro, a gente vê que ele está com um short por baixo, uma camisa vermelha, propaganda negativa para Adidas, né? Propaganda negativa. E aí ele rouba, aí as pessoas veem como ele está vestido, começam a dar raque, ah, o ladrão estava vestido de calça dígica, jaqueta, ele sai tirando essa roupa aí para poder despistar a polícia, né? Porque tudo eles pensam, tudo. São pessoas inteligentes, pena que não usa... pena que não usa essa inteligência para coisa boa, só usa para fazer bondidade. 12 e 7, um carpinteiro acabou morto ao tentar salvar a ex-cunhada dele de um assalto aqui na capital. O carro dela foi levado. Quem traz os detalhes para a gente é o Fred Rocha aqui na tela. Fred? Assalto por aqui já virou rotina. O pessoal aqui não sai mais de noite, não entra mais na casa, né? Não sai mais da casa a partir das 8 horas, entendeu? Que é assalto de manhã. Dessa vez, a vítima foi Márcio Araújo da Rocha de 35 anos. Ele foi assassinado na frente da própria casa nesse domingo de Páscoa. Foi por volta das 7 horas da noite. A ex-cunhada de Márcio chegou aqui na casa para entregar um ovo de Páscoa para a filha dela que também mora aqui. Ela entregou o chocolate pelo portão. Depois retornou para o carro que estava estacionado aqui na frente. Foi neste momento que os dois assaltantes chegaram. A ex-cunhada de Márcio se chama Keila. Samara é irmã dela e disse que os assaltantes foram agressivos. Eles chegaram já querendo a chave e queriam o carro. Aí na hora que ela falou que ela ficou tão desesperada porque ela não queria entregar a chave do carro, ela começou a discutir, não queria dar a chave de jeito nenhum entregar para eles. Aí foi na hora que ela começou a gritar. Aí ela disse que ela ficou tão desesperada porque eles queriam pegar a chave e queriam também levar ela. Só que que ela começou a se bater foi quando eles deram uma coronhada que tem aqui na cabeça dela. Márcio ouviu os gritos e correu para ajudar. E ele correu. Ela só sabe dizer que quando ela ouviu só foi o tiro. E ela viu ele com a mão no peito e já desfalecendo. O tiro atingiu o peito. Ele ainda foi levado para o hospital, mas já chegou sem vida. Os bandidos fugiram no carro de Keila. O velório foi neste local onde funciona uma igreja. Amigos e familiares foram se despedir do carpinteiro, pai de dois filhos, uma menina de 15 e um garoto de 17. Márcio morreu tentando salvar a ex-cunhada. Destruiu uma família, uma não, duas, porque destruiu a família dele e os parentes dele que somos nós, os familiares deles. É uma tragédia, né? Mas infelizmente o que a gente viu foi que houve reação. É o que todo mundo diz, não pode reagir. Entrega a chave, entrega tudo, entrega a bolsa. Depois a gente constrói de novo. Porque o cidadão de bem, a pessoa que tem um coração bom e que é honesto, constrói um mundo. Agora o ladrão destrói a vida dele, a vida da família, destrói tudo. Então quem está roubando, quem está na criminalidade, quem está traficando, quem está usando droga, quem está fazendo todas essas coisas erradas aí na vida, só vê destruição no caminho. Agora o cidadão de bem, ele perde as coisas, perde, porque a gente está nesse mundo, e esse mundo é um mundo que é muito complicado para se viver mesmo, mas a gente não pode desistir porque tem muita coisa boa aqui nessa terra. Mas o homem está lá no mundo e pode perder as coisas para aqueles que querem cometer crimes. Infelizmente essa é a realidade. Agora, o que a gente não pode é reagir, porque essas pessoas não têm nada a perder. Elas já perderam tudo, elas já perderam o amor da família, perderam o amor por si mesmas, esses que estão cometendo crimes. Estou me referindo aos ladrões, aos bandidos, aos criminosos, já perderam tudo. E a gente que está trabalhando, que está na luta diária, nós que somos cidadãos, estamos com toda a vida da gente pela frente. Então não reage, entrega tudo, depois resolve, depois constrói de novo. Dá trabalho, paga parcela disso, parcela daquilo, sim, mas ninguém vai viver, ninguém vai viver por causa de um carro e morrer por causa de um carro. É assim que funciona. E olha, tem mais Ronda Policial no programa da Comunidade, são 12 horas e 10 minutos. A gente vai trazer para você agora Luciano Oliveira dos Santos, de 19 anos, conhecido como Cheiroso, foi assassinado com 14 tiros à noite de ontem. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Na tela, Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, o crime foi aqui nesta ponte, na rua Itália, na zona centro-sul aqui da capital. Foi no início da noite de ontem, o jovem foi identificado como Luciano Oliveira dos Santos. Ele que era conhecido aqui na área como Cheiroso. de acordo com a polícia militar, dois homens vieram por essa rua aqui e estacionaram um carro modelo Celta Prata. Em seguida, Luciano caminhava por aqui porque ele ia em direção a um beco que fica ali naquelas proximidades quando os suspeitos pegaram ele aqui neste ponto e efetuaram pelo menos 20 disparos contra ele. 14 tiros atingiu o Luciano. Ele ainda chegou a ser levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu. Foi bem embaixo deste ponto aqui que funciona em uma banca onde vende peixes durante o final de semana e olha só, os moradores ainda já limparam aqui essa área aqui. Ontem à noite estava toda melada de sangue, toda suja aqui, ficou várias poças de sangue aqui, inclusive as cápsulas das balas. De acordo com a polícia militar, o Luciano foi morto com disparos de pistolas calibre .40 e 380 milímetros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já investigou esse caso. Ontem à noite a polícia civil informou aqui que o crime pode ter relação com um acerto de contas motivado pela venda de drogas aqui no Parque das Nações que, segundo a polícia, a própria família de Luciano teria informado que ele era envolvido na venda de drogas aqui na área, mas até o momento os dois suspeitos que fugiram no mesmo veículo que eles chegaram aqui nesta rua ainda não foram identificados. Então é mais um crime que a polícia civil do Amazonas investiga a morte de um jovem de 19 anos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 13 minutos. A gente vai agora, está vendo aí? Isso é o tráfico de drogas. Infelizmente, é o tráfico de drogas. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está vendo que tráfico de drogas é morte, é sinônimo de morte. São 12 e 13. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, vamos mudar de assunto, vamos suavizar isso aqui, que tem dica para você que está aí do outro lado. Vem cá, vem. Gente, olha só. Vamos lá se preparar para a velhice, viu? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas presta atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Veja aí esse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores nas lombares e dores nos ossos e não estava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar as minhas caminhadas e estou muito bem hoje com o calcitrã. Está vendo? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, para aí! Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK que além do cálcio e vitamina D tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã você vai ficar o suduro na queda. A linha calcitrã está vinda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e quatorze minutos, não troca de Márcia não, troca só a farmácia, troca a Márcia não. Doze horas e quatorze minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tem mais ronda policial depois do intervalo. Gêmeos traficantes. Eles, em vez de serem gêmeos trabalhadores, são gêmeos traficantes e foram presos na zona rural de Iranduba. Traficantes. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí não. 7, 12, 22. Explicate, veoelltrica. Vija. E aí E aí E aí E aí